Muitos que olham para você Não vê o brilho no seu rosto Não sabe quantas noites sem dormir Você já passou Mas teus problemas para Deus Você entregou E hoje ele está aqui Ele está aqui para entregar sua vitória O anjo do Senhor Em tua casa hoje A bênção vai levar Se você está cansado E esperar o seu milagre Que ainda não chegou Não se desespere meu irmão Descanse no Senhor Que ele vai mudar tua vida Deus é fiel Ele nunca falhou Então adore o seu nome Porque é santo E faz o vencedor O anjo do Senhor Está passando por aqui Para te abençoar Não cesse meu irmão Não pare de glorificar Pois o anjo do Senhor Em tua casa hoje A bênção vai levar A bênção vai levar A bênção vai levar Pois o anjo do Senhor Em tua casa hoje A bênção vai levar 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 O que é isso?